A Dona Aranha subiu pela parede, não, velho, ai caralho A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente, sobe, 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 nunca está com vente A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Pessoa se desce, nunca está contente Já passou uma chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Já me desiste, nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Pessoa forte e a derrubou Já passou uma chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e o sol está contente Já passou uma chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir